Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. E quero cumprimentar você que nos acompanha todo dia aqui pela TV e nos ouve pela FM Assembleia. Todo dia às 10 da noite você pode também acompanhar o programa pelas ondas do rádio na nossa FM 96,7. O assunto de hoje é crimes eleitorais e conexos. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou jurisprudência no sentido de dar competência à justiça eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexões com crimes eleitorais. O Supremo também observou que cabe à justiça especializada analisar caso a caso a existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais e em não havendo remeter os casos à justiça competente. A matéria foi inclusive apreciada no julgamento de um recurso interposto pela defesa do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo do DEM no Rio no inquérito no qual eles são investigados por fatos supostamente ocorridos em 2010, 2012 e 2014 no período de eleições. Esse tema, crimes eleitorais e conexos, ele foi analisado num debate promovido pela Comissão de Direito Eleitoral da UAB aqui do Ceará, o evento Democracia em Mesa, que debateu exatamente esse assunto, crimes eleitorais e conexos. Participaram do evento o professor e doutor em Direito Penal pela USP, Fernando Gaspar Neisser e o procurador regional eleitoral de São Paulo, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Esse é o tema do programa, eu recebo aqui como convidados o procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal de São Paulo que foi um dos conferencistas, um dos palestrantes do evento da UAB doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, ele está aqui no programa e também o doutor Fernandes Neto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Ceará. O doutor Luiz Carlos Gonçalves, mestre e doutor também em Direito Constitucional pela PUC, São Paulo é professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Eleitoral e ele desempenhou também a função de relator geral da Comissão do Senado que foi instituída para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal no período de 2011-2012. Ele é procurador regional da República do Ministério Público Federal em São Paulo e ele tem um blog denominado, abre aspas, Cachaça Eleitoral, fecha aspas. O objetivo do blog é disseminar informação, apresentar decisões mais importantes dos tribunais e trazer aspectos de interesse desse ramo do direito. Ele está aqui comigo e eu saúdo, agradeço a presença. O doutor Fernandes Neto é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB, é mestre em Direito e Desenvolvimento, graduado em Direito, evidentemente, e é advogado atuando no ramo eleitoral, é advogado eleitoral há mais de 30 anos. É também especialista em processo penal e é professor do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da Unicristus. Com os dois, o programa Questão de Ordem, a partir de agora, doutor Luiz Carlos, seja bem-vindo. Doutor Fernandes, é um prazer mais uma vez revê-lo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui no Questão de Ordem, esse programa de política realista, que traz uma política clara, honesta e que tem uma popularidade e uma audiência muito grande. E, mais ainda, em companhia do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral, um autor de grandes obras no direito eleitoral, e um dos mais renomados palestrantes de eventos dessa natureza. O AOAB, a comissão que o senhor preside, realiza esse evento, é, doutor? A Democracia em Mesa? É, realizou esse evento. Jair, foi segunda-feira. Foi, realizou esse evento. Todo mês é de bimestral? Nós assumimos agora, esse ano, a comissão, a presidência da comissão, o direito eleitoral, e a proposta é realizar esse evento Democracia em Mesa, trazendo grandes nomes do direito eleitoral brasileiro e da ciência política também, em razão da imbricação dos dois temas, né? E faremos, até o final do ano, seis eventos programados. Seis eventos programados. Seis eventos. Sempre versando por essa temática. De importantes e temas atuais, como esse, que foi essa recente decisão do Supremo, que é objeto da discussão do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais regionais eleitorais, que estão agora... Cheirou uma certa polêmica, inclusive, e tal. Mas aí o nosso doutor aqui é que vai... É que vai... ... nos elucidar essas questões. Inclusive porque foi por maioria, não é? No Supremo, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, o ministro Marco Aurélio de Meiro, ele considerou a competência da Justiça Eleitoral do Estado do Rio. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou, deixa eu ver aqui mais ou menos os votos. O ministro Celso de Mello também. O presidente de Estorff abriu a divergência o ministro Edson Fachin, né? Ele disse que... Ele divergiu para ele as apurações referentes aos fatos. Deveriam ser emitidas na Justiça Eleitoral. E aí, sem entendimento, não haveria razões para se manter nenhum dos casos no Supremo Tribunal Federal. Bom, aí o ministro Luiz Fuxa ouviu o voto do ministro Edson Fachin, etc., etc., mas já tinha havido maioria que foi colocada nesse julgamento. Doutor Luiz Carlos, eu queria ouvi-lo. O que lhe parece, já que foi o tema da sua fala, crimes eleitorais e conexos, o Supremo acertou? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores aqui do Questão de Ordem. Boa noite, jornalista Renato. Boa noite, meu querido amigo doutor Fernandes Neto, que fez a gentileza aqui de me convidar para esse importante evento da Ordem dos Advogados. Eu preferia que o Supremo tivesse decidido de maneira diferente. Se eu estivesse ali votando, Deus proteja todo mundo dessa hipótese, mas se eu estivesse ali votando, eu votaria com a minoria. Pela seguinte razão, não é que a maioria está errada, porque o artigo do Código Eleitoral, o artigo 35, realmente diz isso. Mas é um artigo de 1967, pensado para a realidade de 1967, que, diga-se, por sinal, não era nem um pouco democrática. O que temos depois da Constituição de 1988 é um mundo novo. E é um mundo novo que mostrou recentemente que mesmo pessoas poderosas podem ser chamadas a responder processos quando praticarem crimes. Isso é uma novidade extraordinária no Brasil. Quando eu ingressei no Ministério Público Federal, em data incerta do século passado, por favor, não preciso detalhar, mas não era assim, não. Quer dizer, se o sujeito fosse branco, engravatado e classe média alta, ele não chegava nem no corredor do fórum. Então, nós temos uma nova realidade no Brasil. Essa realidade é uma realidade que nos aproxima da ideia de república. Não importa se você é grande, pequeno, daqui ou de acolá, rico ou pobre, se você fez um mal feito, você tem o direito ao devido processo legal, mas você vai ser levado à justiça. E, portanto, essa decisão, o grande temor é que essa decisão pegue pessoas que foram levadas à justiça e com um devido processo foram condenadas, aí essas pessoas veem, ah, olha, na verdade, aquele crime que eu pratiquei lá atrás, 2010, 2011, olha, na verdade, era caixa 2, viu? Está tudo nulo. Isso não dá para aceitar. E, aliás, há um risco de que isso possa acontecer. Tremendo, quer dizer, então, nós estamos vendo uma situação absolutamente inesperada do sujeito correr para confessar o crime. Olha, na verdade, é o seguinte, olha, eu pratiquei o crime, está aqui a prova. Foi caixa 2. Foi caixa 2. Porque sabem que o crime do Código Eleitoral, até conversar com o doutor Fernandes, a pena é desse tamanzinho, né? A pena, eu tenho esse blog, é a Cachaça Eleitoral, se fosse um crime, ia ser, senhora, menos de meia dose. Menos de meia dose. Doutor Luiz Carlos Santos Gonçalves, aqui comigo, procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal de São Paulo e o doutor, o doutor aqui da UAB, o nosso estimadíssimo, deixa eu ver aqui, é o doutor Fernandes Neto, que aqui é muito papel o doutor Fernandes. Agora, eu gostei, doutor Luiz Carlos, porque eu converso muito sobre direito aqui no programa. Doutor Fernandes é te unha, porque a gente sempre tem essa parceria com a UAB, com a Unifor, com a Federal, grandes eventos, a pós-graduação da Unifor realiza a Unicristo, e a gente sempre traz. E a gente está sempre nessa temática, porque o direito, eu acho que é o assunto, virou o assunto mais coloquial no Brasil, a partir do momento da proeminência do Supremo Tribunal Federal, as transmissões, o Mensalão, principalmente depois do Mensalão, a gente sabe os 11 ministros e não sabe o nome da seleção brasileira que vai jogar a Copa América agora. Vai perguntar a qualquer brasileiro qual a seleção do título, ninguém sabe. Os 11 ministros do Supremo, todo mundo sabe. É uma coisa interessante, porque o Supremo Tribunal é uma coisa distante do povo. E, no entanto, está na casa da gente todo dia, porque o Supremo muitas vezes judicializa demais, às vezes até dizem que faz até política demais, mistura e tal. O doutor Liscar lembrou algo aqui interessante. O direito é vivo. Já ouvi aqui nesse programa muitas vezes isso. O direito é vivo. Ora, se o direito é vivo, como é que você pode considerar um artigo da década de 60, se a gente passou todo o processo de transformação e a Constituição de 88 aponta em outras perspectivas, não caberia a nossa Suprema Corte alargar esse entendimento, doutor Fernandes? É, de fato. Como alargou no caso da prisão em segunda instância, hein? De fato, essa visão, o professor Carlos está corretíssimo. O artigo 35 é bem claro e, do ponto de vista estritamente legal, nós não temos o que reclamar da decisão do Supremo. Porém, talvez o que cause a maior indignação ou talvez o que cause a maior estranheza é o fato que os crimes eleitorais não têm uma gravidade tão grande como, por exemplo, o Caixa 2, penalmente, não tem uma gravidade tão grande como a corrupção ativa, corrupção passiva, como a lavagem de dinheiro. A prática propina vai virar Caixa 2, né? O que vai acontecer aí, mano? Então, de fato, você é como você atrair crimes menores a atrair crimes maiores. Então, isso causa, para a comunidade jurídica, causa uma certa estranheza, realmente, causa um certo... Como é que uma... E considerando também que a justiça eleitoral não tem uma espertice, de fato, comprovada na matéria penal, poucos processos criminais eleitorais são movidos no Brasil, que se limitam às ações cíveis eleitorais, porque são elas que caçam o mandato, são elas que chegam a tornar inelegível alguma pessoa. Então, esse alvoroço e essa indignação de parte, que concordo com o professor Luiz Carlos, é exatamente essa razão de um crime menor, de menor potencial, de uma pena menor, atrair exatamente crimes maiores que exijam maior perseguição penal, uma maior investigação, uma maior espertice, uma maior condição de se tratar. Talvez seja esse o maior, o grande embrólio que nós temos que lidar agora com essa decisão do STF. E lembrar, não é, doutores, que foi uma maioria muito pequena, foi seis a cinco, não é? Quer dizer, seis votos pela posição do relator, ministro Marco Aurélio de Mera, acompanharam o ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, ministro Celso Mera e ministro Dias Toff. O Supremo, ele tem dois times, a gente percebe já. A segunda turma é um jeito, a primeira turma é outro. A segunda turma é o que chamas a corrente garantista. Interessante é que os garantistas, eu nunca ouvi falar nos garantistas antes da Lava Jato, eles começaram a aparecer depois da Lava Jato. Porque a Lava Jato começou a atingir gente que nunca sonhou passar a cem metros de uma cadeia. Depois da Lava Jato, muita gente graúda, rica, passou a frequentar as cadeias, as prisões e tal. Então, antes, quando as prisões eram só de pobres, pretos, os renegados da vida nacional, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar desse movimento das garantias constitucionais. O Brasil é interessante. Esse movimento é muito forte porque alcançou gente que tem o dinheiro, empresário, contratam bons advogados e aí é do direito, é do jogo, os bons advogados usam tudo que é a lei. Mas veja bem, os vencidos foram quem? Eu disse os vencedores, Toffoli, que é o presidente, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Alexandre Moraes e o Marco Aurélio, que é um dos mais antigos lá depois do Celso de Mello. Foram vencidos o Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Ou seja, cinco votos contrários. A corrente é a que se filia o doutor Luiz Carlos Santos Gonçalves. Eu pergunto, doutor Luiz Carlos, a maioria dos ministros também estabeleceu o seguinte, caso a caso, como é que é isso? Como é que vai funcionar na prática essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, Renato, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, eu confio na justiça eleitoral. Acho que a justiça eleitoral é capaz de fazer o julgamento, é capaz, ela... Olha, qualquer justiça que consegue julgar 500 mil pedidos de registro em um mês e meio já mostrou sua capacidade, é o caso da justiça eleitoral. Então, depois dessa decisão do Supremo, eu disse, olha, se eu estivesse lá, votaria diferente. Mas a decisão está tomada, a gente tem que correr atrás, a justiça tem que correr atrás, se equiparar, se preparar, para justamente não correr nesse risco que o doutor Fernandes falou, né? Agora, vai dar trabalho, né? Há uma expertise que precisa ser trazida para a justiça eleitoral. Que não vai acontecer em curto prazo, né? Olha, vamos ser otimistas, né? Vai acontecendo. Mas, realmente, a sensação que eu tive nessa decisão foi o seguinte, o sujeito assaltou outro à mão armada e na hora que estava assaltando chamou o outro de bobo. e aí o processo vai ser como se fosse um crime de injúria e não pelo assalto à mão armada. Então, enfim. Mas a decisão do Supremo, a gente discute, a gente debate, mas a gente cumpre. O Supremo tem o direito de errar por último. Esse é o nosso pacto aqui. E, na verdade, o Supremo, assim, às vezes a gente fala, ah, tem a turma dos garantistas, tem a turma do lado de cá, mas tem muita variação. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes votou pela atração na justiça eleitoral, atraindo os processos. Eu até conversei com ele a propósito. Ele falou, olha, doutor Luiz Carlos, mas está aqui o artigo 35, né? Então, há razão. Por isso que eu evito dizer, o Supremo errou. Eu prefiro dizer, não foi a melhor decisão. Muito bem. Estou aqui com o doutor Luiz Carlos, que é procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal de São Paulo, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que foi convidado por um evento promovido pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB na segunda-feira, aqui em Fortaleza, discutindo exatamente essa questão dos crimes eleitorais e os conexos. Aqui também o doutor Fernandes Neto, que é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Em perspectiva, doutor Luiz Carlos, pela sua experiência lá em São Paulo, o que podemos ter? Nós vamos ter eleições agora, uma eleição diferente, porque nós vamos ter as coligações proporcionais. Do ponto de vista político, eu acho que isso é até interessante, porque, de qualquer maneira, fortalece os partidos. Fortalece assim, vírgula, os partidos vão ter que lançar, pelo menos, uma chapa com uma certa coerência. Porque as coligações, elas estavam virando meros arranjos eleitorais, estapafurde os arranjos eleitorais. Um partido de direita se coliga com um partido de esquerda, você vota num liberal e elege um socialista. É um negócio... Isso é uma aparência ideológica no mundo. Isso lá, não é, doutor? Não tem nenhuma dúvida. Nessa perspectiva, eu queria ouvi-los, essa mudança, ela pode ter algum impacto nas eleições de 2020? Especificamente com relação ao crime, ao processo criminal eleitoral, de fato, os crimes praticados com viés eleitoral, eles serão analisados desde o início. Mas, se houver dúvida e o Ministério Público denunciar... Esse é o grande problema. Tanto a dúvida, como também as provas que serão produzidas, como também os processos que já estão em andamento e aqueles que sequer foram julgados ainda. Por exemplo, pergunto. Se um processo foi tramita como uma denúncia, somente como um crime de corrupção ativa, passiva, mas que se descobre ao longo do processo, que, de fato, houve um desvio de parte desse dinheiro para financiamento da política, financiamento eleitoral. O que se fará? São decisões que a justiça vai ter que se analisar em casos concretos, que vai ter que fazer uma... O cara recebeu um dinheiro ilícito e uma parte ele usou na campanha, para lavar o dinheiro. Então, o que é que acontece? Esquentar o dinheiro. O que é que acontece? Em tese, pela aplicação, isso geraria a competência da justiça eleitoral. Será que pode ser feito isso em todo e qualquer estágio? E se o processo já tivesse sido julgado em primeira instância e estiver em segunda instância? E quem é que vai dizer primeiro, inicialmente, de quem é a competência? É o delegado da Polícia Federal que instaura o processo? É o juiz que é responsável pela garantia do inquérito policial? Então, na verdade, são questões que demandam grandes discussões. O Supremo diz que cabe à justiça especializada analisar caso a caso. Então, que justiça será essa? Na verdade, a justiça eleitoral e a justiça federal. Mas o grande problema é o seguinte. Na verdade, quem faz essa análise é o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia. Isso. Então, assim, no meu modo de ver, nesse trecho da decisão do Supremo, ele não foi bem. Porque ele redistribuiu um inquérito. O inquérito, enquanto o inquérito não está concluído, você não sabe direito o que aconteceu ali. Então, me pareceu prematura essa decisão. O inquérito pode gerar uma denúncia ou não? Você pode começar o inquérito apurando um fato A e chegar à conclusão um fato B. Então, que depois, por exemplo, quando chegar na mão do Ministério Público, vai falar, olha, aqui tem elementos desse crime, tem elementos dali. Se tiver realmente o crime eleitoral, e não há dúvida, manda tudo para a justiça eleitoral, para a justiça eleitoral dar sequência. Fazer isso antes desse momento não me parece de bom aviso. Eu acho que... Mas o Supremo poderia ter feito esse corte do lado. É, esse é um detalhe da decisão do Supremo. O Supremo poderia ter dito assim, olha, quando houver o oferecimento da denúncia, se tiver elementos de crime eleitoral, manda tudo para a justiça eleitoral. Perfeito. Essa foi a posição, inclusive, do ministro Fux. O voto do ministro Fux foi divergente, assim, dos demais. Nesse particular. Nesse particular. Mas é de fato preocupante, porque nós estamos também com a insegurança jurídica e nós, advogados, o Ministério Público, os próprios juízes também estão com essa insegurança. E a jurisprudência e as decisões na prática que vão, ou então o tribunal, de alguma forma, esclarecer por meio de um embargo de declaração, algum fato, o tribunal, estou dizendo, o Supremo Tribunal Federal, modulando de alguma maneira essa transição, essa situação. Você me permite, Renato? Eu nem, assim, nem me coloco em situação de me preocupar com os crimes que virão. Você perguntou da eleição que vem. Na eleição que vem, aí a regra já está dada, a gente sabe como vai ser. Agora, a aplicação desse precedente a processos que já estão em curso, isso me preocupa tremendamente, porque isso pode desfazer coisas que, a meu ver, foram bem feitas. E beneficiar o infrator. É, então, quer dizer, olha, a pessoa já teve, o próprio Supremo já apreciou vários habeas corpus em relação a esses processos aí da Operação Lava Jato, e o próprio Supremo nunca viu, ah, aqui tinha que mandar para a Justiça Eleitoral, etc. O meu receio é que agora se use esse precedente para falar, olha, lá naquele processo que já está no quinto recurso, na verdade é eleitoral, então vamos anular tudo, vamos mandar para a Justiça Eleitoral. Isso me preocupa. Doutor Luiz Carlos Gonçalves, que é procurador, Luiz Carlos, do Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal de São Paulo, e o doutor Fernandes Neto aqui, nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem do Brasil, secção do Ceará. Doutores, a eleição passada, a eleição dos governadores, dois senadores, enfim, quer dizer, dois terços do Senado, a Câmara, ela foi uma eleição diferente no trato da questão do dinheiro. Foi uma eleição onde não teve tanta irrigação do dinheiro, reflexo já dessas investigações da Lava Jato, que descobriram, em descalabros, a democracia do Brasil, ela continuava, ela era muito duvidosa, né, quer dizer, você, você, o que se revelou aí de um montante de bilhões que ligavam caixas de partidos ligados ao governo, de uma forma totalmente ilícita, quer dizer, era um dia de propina, um dia que ia cobrado, eu fazia uma rota, ia lá não sei para onde, lá para a Zília, Caimã, não sei aonde voltava, empréstimo, não sei de quê, que tudo voltava, era marqueteiro ganhando 60 milhões, quer dizer, uma coisa, uma conta que não podia estar certa aqui. Mas parece que a eleição passada, e eu queria ouvir dos senhores, do doutor Luiz Carlos, que atuou, houve ou não houve já um freio de arrumação por conta da ação da Lava Jato, do Ministério Público e da Justiça? É, houve um freio de arrumação poderosíssimo, inclusive nas eleições municipais anteriores. E, a meu ver, a grande contribuição para esse rearranjo foi a decisão do Supremo, estamos criticando o Supremo, vamos elogiar o Supremo, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu as doações de pessoas jurídicas. Então, essa decisão, eu até achei que eles foram exagerados, eu até achei que podia permitir doação de empresa, desde que tivesse um valor fixo. Mas, de qualquer maneira, o Supremo... Como era o projeto do senador Tasso Gireçado. Exatamente, era um bom projeto. É o que eu defendo, inclusive. Aí, mas o Supremo foi nessa linha mais radical, proibiu doação de pessoas jurídicas. E aí, aquelas situações de abuso do poder econômico, que eram perfeitamente identificadas, Renato, ninguém doa 200 milhões de reais, aliás, doa para todos os candidatos, né? Não é que doa para... Não é que doa para todo mundo. É aquela final do AES com a Dilma, coisa interessante, que os maiores doadores eram os mesmos, né? Isso aí não é amor à pátria, não. Isso aí tem outro nome, agora não me ocorre, mas não é amor à pátria. Mas uma questão muito interessante é que eu participei da eleição também, trabalhando como advogado nessa eleição passada, e senti de governador e senador, e senti uma dificuldade muito grande da arrecadação. De fato, pouca sociedade não quer participar, mas nem empresário, nem com pessoa física, nem com pessoa jurídica, até aqueles que, em tese, teriam algum interesse no governo, se hoje se negam a participar do ano, em razão da preocupação com a fiscalização, com tudo isso que pode gerar, de ter que dar explicações de valores que recebeu, né? E também em razão do dinheiro público que foi utilizado do fundo de financiamento de campanha e o fundo eleitoral que foi superestimado, né? Então, na verdade, o dinheiro público também fez com que tornasse menos necessário essa... É porque aquela história do financiamento público de campanha, isso aí já existe. Ora, o caixa do fundo partidário é dinheiro público. Então, o financiamento público já existe, é praticamente... É o fundo partidário, é o acesso à rádio e TV, que custa, né? É horário gratuito. Não é gratuito. Para os políticos, para a sociedade, a sociedade paga. Paga. E o fundo especial de financiamento, né? Eu não sou contra, não, acho que é importante que a política... A política é importante, né? Tem uma frase muito famosa, atribuída a Aristóteles, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. Então, a política é importante, é a melhor maneira que se descobriu para resolver conflitos, para compor, etc. Ela precisa de custeio, né? Mas a mim causou, assim, realmente não me agradou nem um pouco que esse dinheiro do fundo especial de financiamento foi dado aos partidos políticos sem nenhum critério. Foi assim, tome aqui 1,7 bilhão de reais e veja aí como é que você vai gastar. Exatamente, com 888 milhões de... Na mão dos caciques, né? Isso não ficou bem, não. Isso não ficou bom. Há uma questão básica na questão dos fundos públicos de campanha, que é a questão da divisão. Porque os grandes partidos... Surgiu o Laranjal, né? É, surgiu o Laranjal. E os grandes partidos têm um bolo de 98% do FEC, de 1 bilhão. Somente 2% do FEC são para as minorias. E é um dos princípios, é colorado da democracia, do Estado de Direito, se garantir, pelo menos, a sobrevivência das minorias. Claro. Inclusive da minoria política. Então, essa repartição, em todo o país, em toda a nação democrática, esses fundos de campanhas públicos têm essa finalidade de garantir a maior participação das minorias, que têm o acesso menor ao dinheiro privado, aos interesses privados. Então, essa discrepância, essa desigualdade de tratamento político na democracia brasileira precisa ser revista, além dos critérios para que cada partido faça suas divisões desses valores. Isso vai ser cobrado agora na eleição municipal, porque, de fato, o fundo vai para o partido a nível nacional e depois ele tem que ser distribuído para que município, para que vereador, e os pequenos municípios, os pequenos candidatos a vereador, pequenos candidatos a profeta, será que terão acesso a esse fundo? E as candidatas mulheres? E as candidatas mulheres? Será que vão receber o dinheiro? Será o Laranjo, de outra forma, como já foi feito aí o Laranjal, como se viu aí, que é presidente de partido. E a gente já viu também, não é, doutor, que não adianta querer artificializar uma situação. Aquela lei que quis impor um percentual de mulheres, quis artificializar uma situação e o nosso jeitinho brasileiro desarrumou tudo. Não adianta querer dizer, obrigar os partidos a abrir 30% de vaga para a mulher, se não tem 30% de mulheres para a mulher. Mas, Renata, deixa eu falar uma opinião de verdade. Diga lá. Porque, na verdade, eu acho que a lei criou uma cota, sim. Ela criou uma cota de 70% de homens. Olha só. Eu vejo a minha leitura é contrária. E não conseguiu os 30% de mulheres. A lei criou uma cota de 70% de homens, sendo que na sociedade, a gente vê aí, tem maioria de mulheres. De fato, eu até... 52%. Eu concordo, inclusive, com o professor e digo mais. Essa política afirmativa de inclusão das mulheres na política vem ocorrendo desde 1995, na Lei 9.100. E os partidos e a política têm procurado, de todas as maneiras, sempre driblar e fugir dessa situação. Mas, olha, o que eu ouvi... E agora foi o laranjal dessa forma. Então, na verdade, não houve, desde 1995, nenhuma atividade dos partidos. Ou se houve... Para fomentar quadros. Aliás, o dinheiro que era para fomentar quadro feminino foi objeto agora de uma lei de anistia. Os partidos que não usaram o dinheiro público para fomentar a cota feminina e, portanto, poderiam ter suas contas rejeitadas, agora passaram uma lei dizendo que não, está anistiado. Está tudo anistiado. Então, na minha visão, talvez seja um pouco diferente, eu ouvi muitas mulheres ali no Ministério Público Federal em São Paulo, muitas, muitas, dizendo o seguinte, olha, eu queria ser candidata, me convidaram aqui, fizeram um monte de promessa. Quando chegou na hora H, não veio dinheiro, não veio material, não veio nada, eu nem conseguia falar com a direção do partido. Então, tem um... Assim, há muito... Você lembrou bem. Há muito problema interno dos partidos, que às vezes são partidos não democráticos internamente, tem aquela velha direção que está ali há não sei quanto tempo e não quer gente nova, homem, mulher, não quer especialmente mulheres. É o que Robert Mitchell já chamava no começo do século XX, em 1914, a oligarquia de ferro dos partidos políticos. Ou seja, em 1914, esse... É por estas e... A classe dos chefes já era reclamada por um... É por estas e por outras, inclusive esse chesto agora da anistia, que o povo brasileiro não se sente a vontade de doar para partido. Primeiro, porque ele não se identifica. Só tem três partidos no Brasil que têm alguma identificação, mas os níveis são baixíssimos. Caíram muito, inclusive. Os dois principais, o PT e o PSDB, caíram muito, porque dominaram o Senado da política brasileira nos últimos anos. Eles caíram muito. Segundo, diferentemente do que ocorre na democracia americana, onde o cidadão compra a ideia da eleição daquele candidato e contribui, aqui a política, infelizmente, ainda tem uma imagem péssima. As pesquisas mostram onde é que estão os partidos, o Senado, a Câmara, na credibilidade política nacional. Segundo a pesquisa do Data Folha, em 2019, de janeiro, 5%, ou seja, os partidos, desde 2013, gozam o último lugar na credibilidade nacional. O Senado é 7%. Mas eu critico os partidos, mas também eu acho que não vejo solução sem os partidos políticos. Claro, também. Isso é importante dizer. Isso. Isso é importante dizer, para que não... que estejamos só criticando... Eles têm que mudar de alguma forma prática. Eles são imprescindíveis e têm que mudar. Tem que se abrir internamente para a democracia. Se não são democráticos internamente, como é que podem contribuir para a democracia nacional? É isso que nós não temos. O senhor acredita, doutor Luiz Carlos, que esse impacto que o senhor observou bem veio da eleição municipal, da eleição estadual do ano passado, federal, que foi presidente, vai continuar nessa eleição municipal? Olha, eu acho que sim. Eu acho que foi um marco. difícil de voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, em todo o ano ímpar, há uma nova legislação eleitoral. Então, isso é uma tradição no Brasil. Em todo o ano anterior à eleição, todo o ano ímpar, até para superar aquele período de um ano antes da eleição. Então, é feita uma nova... novas leis eleitorais. Então, convém ficar atento. É uma atentação ao casuísmo, né? Convém ficar atento. Claro, a lei pode ser aprimorada, várias questões que, por exemplo, o limite de gastos por candidatura agora tem que ser previsto. Tem que ser fixado. Tem que ser fixado. Então, convém ficar atento. Eu, tendo a ser otimista, eu acho que nós avançamos. Aos poucos, mas estamos avançando. Estamos avançando. Que bom. Estou aqui com o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é procurador do Ministério do Público Federal, lá de São Paulo, procurador regional eleitoral. E o doutor Fernandes Neto, presidente da Comissão Eleitoral da UAB. Doutor Luiz Carlos, aproveitando que o senhor participou da inauguração do anteprojeto novo, Código Penal, o que me parece essa discussão? Às vezes eu não entendo, sabe, doutor Fernandes, como é que o Congresso só pode fazer a reforma da Previdência e depois a reforma tributária. Por que o Congresso não pode discutir o Código Anticrime do ministro Moro, o projeto que está lá do ex-ministro Alexandre Moraes. Nós temos um país para ser feito. Nós temos 30 anos de um país que não foi feito. Nós temos uma Constituição que projetou um país, mas esse país não foi feito. Avançamos em muitos aspectos, mas temos muita coisa para fazer. Não sei por que o Congresso... Agora é só a reforma da Previdência. Agora, depois, é a reforma tributária. Esse negócio do crime aí não é prioridade. Como não é prioridade, nós temos 66 mil homicídios nesse país. Esse país, ele naufraga numa coisa sanguinária, uma coisa estapafúrdia, inaceitável. Eu não entendo isso, não. Eu queria ouvir o doutor Luiz Carlos, porque se discute muito essa questão do endurecimento de pena, eu às vezes ouço pessoas dizer assim, endurecer pena não resolve. Mas por que resolve não punir? Ora, se o Brasil tem um dos menores índices de elucidação de homicídio, ou seja, de cada 100, 80 fica impune. Você ainda acha que punimos muito? O que você ouviu, doutor? É, a percepção que eu tive até ao participar desse projeto do Senado, a gente ouviu muita gente, ouviu muito secretário de segurança, ouvimos muitas instituições da sociedade civil. Muitas vezes a pena do crime é ínfima e tem que mudar, não tem conversa. Por exemplo, o crime de caixa 2 eleitoral, esse que nós estamos falando aqui, é ínfimo. É três anos, se for um documento particular, é muito pequeno, né? Perto de um crime de lavagem de dinheiro, de um crime de corrupção, a pena é ínfima. Por isso que o pessoal está correndo para lá. Então, aí não tem jeito, aí você tem que aumentar a pena. Agora, em outros crimes, a pena já é suficiente. Por exemplo, no homicídio, a pena pode chegar a 30 anos. Mas o percentual de crimes de homicídio que é investigado e elucidado e judicializado não chega no Brasil a 10% de prova. Então, o problema aí não é o limite de pena, o problema é você ter uma estruturação de investigação. A progressão de pena, né? O Moro critica muito essa questão, essa progressão de pena. Ele critica com razão, porque eu não sou contra a progressão de pena, não. Mas ela tem que ser graduada. Cada caso, um caso. Então, você tem um crime mais grave, o critério de progressão tem que ser mais rigoroso. O crime é menos grave, aí, claro, gente, ninguém quer encarcerar isso aí, encarcerando ninguém. Aí você coloca lá uma pena de regime semiaberto, regime aberto. Agora, o crime grave, ele tem que ter um tratamento grave, inclusive em relação à progressão. É isso aí. E com relação a essa agenda... Sim. É, Renato, eu vejo que é muito perigoso para o Brasil, do ponto de vista político, jogar todas as fichas numa questão de uma agenda de uma reforma de Previdência. Até porque nós não temos só esse problema, como você disse, nós temos problemas mais, até mais graves, como saúde, emergenciais, né? E a saúde financeira também é importante, mas não é só. A reforma é importante, ela tem que vir. Claro, claro. Não nego isso, mas nós temos agendas que poderíamos estar avançando, o Congresso podia estar legislando. Aliás, o Congresso legislou recentemente com direito eleitoral para iniciar, exatamente agora, a dívida dos partidos políticos com relação às cotas femininas. O que eu acho estranho, doutor... Não é que ele esteja parado completamente. Sabe o que eu acho estranho no Brasil? O Brasil, nós fizemos uma eleição, foi uma eleição acirrada, etc, 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 etc. O povo votou apostando em mudanças no sistema político, houve a reprovação do sistema político, o sistema político está podre, todo mundo reconhece isso, o Fernando Henrique reconhece, todo mundo reconhece. O sistema político faliu, o Tasso deu agora uma entrevista para o Estadão. E o povo votou querendo mudar isso aí, de alguma forma, uma nova forma de relação política, etc, etc. Quando o Brasil começa a caminhar de um jeito, aí o Brasil é interessante. Por exemplo, eu não vou me furtar a falar sem assunto, porque eu estou diante de um membro do Ministério Público. Um indivíduo pratica um crime, veja bem, o senhor que praticou um crime, o cara é um hacker, ele invadiu a privacidade de procuradores federais, de um juiz federal. Ele praticou um crime. Entregou esse material na mão de um blog que tem ligações políticas. O blog publica, não se sabe se na íntegra, ninguém sabe se aquilo ali é rigorosamente o que está dito, etc, 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 etc. E aí se cria um conceito de quê? Quem estava combatendo a corrupção é que é um bandido. Esse país é muito interessante. Eu queria ouvir o doutor Luiz Carlos. Como se os problemas brasileiros tiverem sido criados pelo doutor Moro, pelo Dallagnol, para aquela equipe da Lava Jato. Eu acho um negócio interessante. Como a gente inverte valores no Brasil, é impressionante isso. Olha, eu posso dizer o seguinte. Eu acho que preocupa muito, porque se o hacker invade as comunicações de um juiz federal, de um procurador da República, invade a comunicação de qualquer pessoa. Até do ministro Supremo. Qualquer pessoa, qualquer um de nós. Aí eu até brincava com o doutor Fernandes aqui. Eu falei, olha, se invadir aqui o meu celular, não precisa nem pegar a comunicação de dois anos atrás. Se pegar a comunicação de uns 15 dias para cá, o meu cunhado já não me recebe na casa dele. Porque se você está numa comunicação privada, você toma liberdades. Então, me preocupa muito. Parar de hipocrisia, né? Que trechos que eles vão colocar? Que trechos que eles vão colocar? Isso não pode ser feito. Mesmo quando o Ministério Público faz, é com controle judicial. O juiz tem que autorizar antes, no meio e depois. Então, eu vejo com preocupação. Não quero examinar o mérito daquilo que foi colocado. Até porque eu não sei qual o contexto daquilo. Se veio a mais, veio a menos. Mas me preocupa muito que o debate político brasileiro tenha esse tipo de percalço. Que é o oportunismo político, não é? Como é que eu sei se o trecho seguinte não desdiz aquilo que eles botaram? Bom, eu acho que nós temos que ter prudência com relação a isso. Porque, de fato, a interstabilização telefônica, senhor, mandado judicial, é um crime. É, é legal. Isso não vale nada. Isso não vale nada no processo. Isso não vale a sua. Não vale nada. No entanto, as conversações... Atinge reputação. Até agora reveladas e não negadas de uma forma enfática, e é isso a minha preocupação, demonstra que havia, pelo menos, um excesso de protagonismo do Juízo Moro nas investigações e até nas ações do Ministério Público. Assim, preventivamente... Você acha que ele cometeu algum crime no Estado de Direito? Não, eu não estou... Seria difícil, numa altura dessa, a gente afirmar qualquer situação. No entanto, eu acho que é também, como nós estamos no Estado de Direito, é obrigação da sociedade investigar, até porque isso não foi negado pelas partes interessadas. Então, tem que saber o que é que está escrito. Eu acho que uma boa investigação era chegar ao Hacker, né? Eu acho que sim, sim. Sabe quem é o Hacker? Eu acho que tem que saber isso. E o que é que se propôs com aquilo? Pois, e o teodo e o conteúdo, mesmo que se faça isso dentro de um segredo de justiça... Se ele tem mais conteúdo, cadê o... Porque também, se pegarmos a situação de um juiz parcial, é também um grande... Sim. É um grande... Afronta a violação ao Estado de Direito. Isso, não só no caso Lula, mas em qualquer outro caso. Qual a minha segurança? Eu, como advogado, saber que o juiz estaria em tese, em tese aqui, com qualquer macumunado com o Ministério Público ou com qualquer outra parte, e aí eu falo até das partes no juízo cível mesmo, né, para julgar um processo. Então, assim, é uma coisa que nós temos que ter com calma, o país tem que ter seriedade, serenidade para enfrentar e os juízes antecipados têm que... Agora, eu vi a declaração do Moro, doutor Fernandes, ele falando que no Brasil é comum as conversas entre o Ministério Público, isso existe mesmo, doutor? Não, veja, a gente é profissional, então, por exemplo, eu poderia estar numa causa, defendendo o ponto de vista da sociedade, com o Ministério Público, e poderia ter aqui o meu querido amigo defendendo o seu cliente. E nem por isso eu não vou conversar com o doutor Fernandes, não vou tomar um café com o doutor Fernandes, ou não vou tomar café com o jornalista, ou não vou tomar café com o juiz. Então, é claro, ninguém é bicho, né? O que me parece que aconteceu ali foi um excesso de confiança no sigilo desses aplicativos. E eu já tomei a minha conclusão pessoal, não escrevo nada, nada, a não ser falando ali de futebol. Aí, o resto, eu não falo mais nada por escrito, né, não escrevo. Vai deixar... Não é confiável. Vai deixar para o cachaça eleitoral. Ou vou escrever no cachaça. É, o cachaça eleitoral, mas não vou falar essas coisas. Eu não sou juízo em promotor, sou jornalista. Eu já me policio há muito tempo nesse negócio de WhatsApp. Principalmente em certos grupos, que se criam grupos, e muitas vezes esses grupos são verdadeiros arapucas para querer se pegar alguém com uma determinada declaração que vai além do ponto. Se pega, às vezes, uma palavra... Aí você descontextualiza, descontextualiza, então, de certa, é um perigo isso. Bom, eu queria agradecer, mas não sem antes permitir ao doutor Luiz Carlos dos Andros Gonçalves que fale um pouco desse blog Cachaça Eleitoral, doutor. Vou botar aqui no vídeo aqui. Olha só. Acachacaeleitoral.com Pois é, o direito eleitoral, antigamente, era uma coisa que ninguém conhecia, né? Doutor Fernandes lida há 30 anos, eu lido já há muitos anos, mas não era algo que as pessoas conversassem normalmente. E agora há um grande interesse por isso. E, muitas vezes, esse interesse é... As pessoas falam com aquele linguagem, aquele linguagem técnico, fechado, juridiquês. O Cachaça Eleitoral é justamente para tentar apresentar o direito eleitoral de uma maneira agradável, de uma maneira acessível. E se chama Cachaça porque quem começa a lidar com o direito eleitoral pega gosto e, como se fosse uma boa cachaça, uma boa cachaça cearense, não larga mais. Está aí no vídeo o endereço www.acachacaeleitoral.com Que são aí pensamentos, informações, decisões de tribunais versando sobre o direito eleitoral da lágrima aqui do doutor Luiz Carlos de Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral lá de São Paulo, do Ministério Público Federal. Doutor Fernandes Neto, obrigado. Obrigado por ter vindo. E parabéns ao AB, à comissão, que o seu presídio, por este evento importante e que nos brindou com a presença do doutor Luiz Carlos aqui. Eu que agradeço a gentileza e a gentileza. Fico muito feliz em termos hoje aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Foi ótimo. A gente volta amanhã. Legenda por Sônia Ruberti